E olha só como a gente acordou hoje, gente, o Harvey tá congelado aqui na parte da frente por fora, olha o vidro. Gente, que loucura. Sério, eu não tava esperando esse frio todo, não. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas até essa mesa aqui que a gente falou, que cada vaga do camping tem uma mesa, né, ela também tá congelada, gente. Que coisa doida, minha mão tá roxa do frio aqui fora. Olha só, eu raspei aqui um pouquinho pra vocês verem. Tá vendo isso? Ó, caraca, isso em New Orleans, não quero nem ver o que vem pela frente. E sejam bem-vindos ao Novo Mundo. Como vocês viram, a gente acordou aí com um sustinho básico hoje, sete e pouco da manhã, o Harvey todo congelado ali na parte da frente, por lá de fora. Mas agora o clima começou a esquentar, vocês podem ver que eu tô até com essa blusinha aqui porque o sol abriu, então tá um clima mais gostoso, deve tá, sei lá, em cinco graus, mas a sensação térmica tá mais alta do que isso. E agora a gente vai começar o nosso dia. Hoje vai ser um dia de estrada, a gente vai começar a ir até o Texas, eu não sei exatamente aonde a gente vai conseguir chegar nesse vídeo, mas vocês vão acompanhando tudo e agora a gente vai tomar um café da manhã e eu quero mostrar pra vocês que bastante gente tem curiosidade pra saber como é o nosso dia a dia aí no Harvey, então vamos ver como é que a gente prepara o nosso café da manhã. E vocês já sabem que quem comanda a cozinha é o Gu, né? Isso aí. Então antes da gente sair, a gente tá aproveitando que o Harvey tá todo conectado aqui no camping, mas na verdade que o fogão nem precisaria, né, Gu? Fogão não, fogão é propano, né? Uhum. Tá tudo certo. Fazer um cafezinho dos campeões aqui. É, vamos lá, bem americano, Gu? Com certeza. Como a Gabi falou hoje, o vídeo provavelmente vai ser só na estrada, a gente vai pegar a estrada pra rumo ao Texas, né? Não sei exatamente que cidade ainda, mas aí a gente vai aproveitar e mostrar um pouquinho mais a rotina pra vocês aqui, que vocês pediram também no último vídeo, né? Vocês falaram que querem que mescle, né? Rotina e cidade, então é isso que a gente vai fazer, vai mostrar 100% tudo mesmo da viagem pra vocês. É o seguinte, galera, deixa o like aí, enquanto a gente tá esquentando aqui o fogo pra fazer um bacon, curte se vocês estão gostando da viagem pra mostrar pra gente, dá esse feedback e a gente conseguir trazer cada vez mais vídeos pra vocês e se inscreve, porque a gente tá indo agora pro segundo estado, são 26. Tem muita coisa legal vindo por aí, se inscreve no canal, bora preparar um cafezinho antes de sair do camping. E aí E aí E aí Então esse tá sendo o nosso cafezinho da manhã de hoje. Tá vendo, gente? É igual uma cozinha normal, tudo que dá pra fazer na sua casa você consegue fazer aqui no RV. E a gente vai aproveitar essa mesinha da área externa que a gente ainda não tinha usado aqui do camping. Eu acho que ficou legal, não ficou? O que vocês acharam? E agora, depois desse café da manhã, antes da gente sair, a gente tem que conferir se tá tudo certo com o RV. O Hugo vai lá, olha o pneu, tira as conexões também aqui do camping. Ele já me gritou aqui fora que parece que aquele mesmo pneu que já deu problema, que vocês já sabem, não tá muito bom. Então acho que a gente vai ter que conferir isso antes de poder pegar a estrada. Ou seja, vai atrasar mais um pouquinho, pelo visto. E mais uma vez o quê? Estamos aqui na Fars, estão vendo o pneu. Gente, não aguento mais isso. A gente foi sair do camping, viu que ele tava bem baixo, parou num posto, encheu e veio aqui de novo pra tentar ver de uma vez por todas o que que tá acontecendo. Mas eles falaram que vai demorar, acho que a gente vai ter que ficar umas horinhas por aqui. Olha só, a gente foi em três Fars e eles não conseguiram resolver o problema. Na verdade, eles nem conseguiram levantar o motorhome do chão, porque eles disseram que não tinha equipamento, que era muito pesado. Olha a loucura. Aí a gente veio numa dessas aqui de hispano, falar pra vocês a verdade, é esse pessoal que resolve as coisas. Já levantaram, já acharam o problema, estão resolvendo. Inclusive lá na Fars são pra ver se tinha furo, eles ficaram jogando um esguistinho de água. O que eles já tiraram, botaram numa banheira de água, os dois pneus, acharam o problema, é na válvula. Vocês podem ver que essa válvula é novinha, mas a do outro pneu tá quebrada e tá vazando o ar. Então é lá que tá o problema. Eles já estão arrumando, estão trocando e já vão trazer pra gente continuar viajando. Olha só que fácil. Do luxo ao lixo, Gabi, depois de café da manhã dos campeões, o que que vem? McDonald's, gente. Tô um tempão resolvendo esse negócio do pneu. Tô morrendo de fome, era o que tinha mais perto, e mais rápido. E agora a gente vai poder voltar pra estrada, finalmente? Acho que agora resolveu, né? Nossa, nem acredito. Vamos ver, torçam pela gente. Depois de comer, vamos agora abastecer o motorhome, né? Chegando aqui no Walmart. Vamos ver se a gente consegue entrar com o Tigor de novo. Cada vez é uma surpresa. Tudo certo, o Tigor no Walmart. Ninguém fala nada, gente, acho que pode mesmo. E o Gu, não tem carrinho, né, Gu? Pegou uma cestinha pra botar as coisas. Pegou um negócio que vende, ali depois eu devolvo. E ele ainda tá atrás de um mixer. Pois é. Ele queria um que não precisasse de tomada, pra gente poder não precisar usar só com gerador e tal. Mas a gente já tá... Mas acho que eu vou pegar um qualquer mesmo. Vai pegar um normal desse, Gu? Ah, sei lá, tô desistindo já. É. E a gente vai levar um kitzinho de ferramentas, que estamos sem, vez quando precisa, no RV. São muito... faz tudo, né, na casa? É. E isso aqui é uma coisa, uma das que a gente mais usa no RV, né, Gu? É, estamos usando bastante, né? Que é velcro pra poder colar as coisas pra não sair do lugar. Pegar maiorzinha, né? O que tu acha? Eu acho que é bom, né, Gu? Porque daí já é mais forte. Vamos levar mais alguns, que os nossos já acabaram. O leitinho nosso acabou hoje no café da manhã, né, Gu? Essencial, né? É, a gente sempre compra esse aqui, ó, que é 2% de gordura. Ele é um pouquinho mais saudável. Em casa, a gente sempre comprava aquele queijo que já vem ralado, mas a gente percebeu que no RV é mais fácil comprar o em fatia, né, Gu? Muito mais. Então a gente tá mudando isso agora. Se adaptando. Agora, macarrão. Pegamos um refri também. O Gustavo pegou queijo ralado. Ó, creme de leite. Vai sair um carbonara, então, hein? Vai sair ou com frango ou com bacon. Vamos ver. Com bacon. Com pãozinho também, que a gente tá aí comendo quase toda manhã. Vocês viram hoje? Vai levar dois. Vai levar dois, Jagô? Ah, tá com espaço no RV, hein? É. E aqui a gente passa todas as compras no caixa automático. Ó, 47 dólares, levando um monte de coisa. Estamos gastando bem pouco de mercado, menos do que a gente previa, eu acho. Fala como tá sendo viajado com ti, Gu? Tá super tranquilo. A gente achava que não ia conseguir entrar em alguns lugares, mas a verdade é que até agora a gente não teve problema nenhum. Inclusive, ontem a gente queria ir num restaurante, daí o dono falou, não, pode entrar com o cachorro e tal. E como ele fica preso, eu acho que o pessoal não sente inseguro em relação a isso, sabe? O pessoal acha até que é uma criança mesmo. É, então, e sempre que alguém vê que é um cachorro, fica tipo, ah, ah, nego. Então, tá bem tranquilo mesmo, gente. Zero problema até agora. Agora a gente chegou aqui no RV, botando as coisas pra dentro, as compras que a gente fez. E ó, gente, mais uma vez, Leon Group. Pra quem pretende vir morar aqui nos Estados Unidos, a gente tá recebendo vários comentários em relação a isso. Ou internacionalizar o seu negócio também. Entre em contato com eles. Todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo. E agora, de uma vez por todas, olha a toalha ali secando. A gente vai pegar a estrada. Mais uma vez, um pouco mais tarde do que a gente gostaria. Mas o importante é a insegurança. Eu acho que agora a gente finalmente conseguiu resolver a questão do pneu. Vamos ver se tá tudo certo. Finalmente, última parada antes da estrada. Já até não entreceu. Ela só o atraso que o pneu deu pra gente hoje. Mas enfim, agora a gente vai botar a gasolina pra ir tranquilo. E pra quem nunca viu como é que é, é bem simples. Olha só. Bota o cartão. Tu vai botar com o cartão, né, Gu? Mas quem quiser, é só ir lá dentro e pagar em dinheiro também. Não tem segredo. Esperou. Pediu o... Do zip code, que é o CEP. É o CEP. Enter. Deu. Removeu. Remove o negocinho e seleciona a gasolina. Mais barata. Mais baratinha. Parabéns. Eu tô aqui, ó. Puxou. Travou. Só esperar. E o nosso tanque, ele não tá tão vazio, né, Gu? Quanto que tá? A gente tá com mais de meio tanque. Só pra completar, pra andar sempre cheio, né, é bom. Sim. Então vamos ver quanto é que vai dar. E, ó, 58 dólares. Deu 26 galões. Cada galão... Cada galão tem 3.7, Gu? 3.7 litros. 3.7 litros. Então multiplica isso por 3.7. E daí vocês vão saber mais ou menos em livros também aí no Brasil. E é isso. Gasolina aqui nos Estados Unidos é bem mais barato. E agora sim, na estrada. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês aqui o GPS, ó. 46 milhas retas. Pra chegar em Houston, 5 horas e 22. 320 milhas praticamente. E como a gente saiu tarde, eu acho que hoje a gente não vai chegar lá em Houston. Vamos dormir talvez num Walmart pelo caminho. E muita gente pergunta, qualquer Walmart pode? Não, mas no site do próprio Walmart, vocês podem ver aqui, ó. O RV Parking. Aí tem um mapa aqui embaixo. Olha só como tem o Walmart nos Estados Unidos inteiro, né. Aí você vai aproximando de onde você tá. E daí você vê se o que você quer parar você pode ou não. Então é bem simples. E aqui, só pra vocês verem, olha quantos tem na divisa de Louisiana e do Texas. E praticamente todos eles verdes. Então é realmente bem tranquilo. E também pra quem pergunta em relação à segurança, é super tranquilo, gente. Super tranquilo mesmo. Normalmente tem até outros RVs também estacionados pra passar a noite lá. Finalmente paramos o RVs. Gente, não foi fácil, viu. Foi meio perrengue conseguir achar um Walmart pra gente parar. Porque ali na fronteira de Louisiana e do Texas, enfim, não parecia ser uma região muito legal. Tigor tá aqui chorando, que é colo. Já é meia noite. O Gustavo vai ter que editar ainda. E sim, a gente já chegou no Texas. A gente vai dormir aqui essa noite no primeiro Walmart, assim, que a gente encontrou. E daí amanhã, assim, começa a viagem. Então, ó, valoriza aí o Gu, valoriza o nosso trabalho. A viagem é no Texas, né? No Texas, é. Então valoriza a gente. Dá o like nesse vídeo. Compartilha. E é isso aí, gente. Uma boa noite. Amanhã a gente se vê. Amanhã a gente se vê.